Um abraço amigos e caros do canal do YouTube Papo de Bola FC Estamos chegando com os resultados do final de semana pelo Brasil e pelo mundo Campeonato Mineiro, Módulo 2, Primeira Fase, Décima Rodada, Sábado Coimbra 0, Boa Esporte 1, Betim 2, Tupi 1, Ipatinga 0, Democrata de Sérgio Alagoas também 0 Ontem, Paginha 1, União Luziense 1 Hoje, 7h30 da noite, tem Esporte Clube Moré-Jubá contra o Uberaba Campeonato Brasileiro da Série A, Nona Rodada, Sábado, América Mineiro 2, Cuiabá 1 Havaí 1, São Paulo 1, Atlético Paranaense 2, Santos 2, Ceará 1, Curitiba também 1 Atlético, Enense 0, Corinthians 1 Ontem, Juventude 1, Fluminense 0, Flamengo 1, Fortaleza 2 Palmeiras e Atlético Mineiro 0 a 0 Red Bull Bragantino 0, Internacional 2 Hoje, 8h da noite, tem Botafogo e Goiás Campeonato Brasileiro da Série B Complemento da Décima Rodada Sábado, Brusque 1, Náutico 2 Grêmio Novo Horizonte 0, Sampaio Correia também 0 Bahia 2, Criciúma 1, Tombense 2, Ituano 1 Campeonato Brasileiro da Série C Primeira fase, Nona Rodada Na sexta-feira, Floresta 2, Atlético Cearense 3 No sábado, Ipiranga de Erechim 3, Figueirense 3 Botafogo da Paraíba 0, ABC 0 Confiança 2, Botafogo Ribeiro Preto 1 Mirassol 2, Brasil de Pelota 0 Ontem, Vitória da Bahia 1, Volta Redonda 2 Manaus e Autos do Piauí 0 a 0 Aparecidense 1, São José 2 Ferroviário 1, Paissão 2 Hoje, 8h da noite, tem Clube do Remo Contra o Campinense Campeonato Brasileiro da Série D de Dado Primeira fase, oitava rodada Na sexta-feira, Pacaju 0 Fluminense do Piauí 0 Sábado, 9 Iguaçu 0 São Bernardo, Futebol Clube 0 Crato 0, Afogados 2 Lagarto 2, Chacuipense 1 Santo André 1, Paranaclube 1 Caxias 1, Próspera 0 Juventus 0, Aimoré também 0 Castanhal 2, Tocantinópolis 1 Ceilândia 1, Anápolis 2 4 de Julho 2, Juventudes Amas 2 São Raimundo 0, Maitá 0 Retro 3, São Paulo Cristal da Paraíba 0 Grema Nápoles 0, Operário de Vazagrande 0 Bahia de Feira 2, Real Noroeste 2 URT 2, Vitor de Limeira 2 Ferroviária 1, Caldense 0 América de Natal 3 E Casa 0 Ontem, Nova Venésia 1 Pouso Alegre também 1 Pérolas Negras 2, Oeste 2 Azulis 3, Futebol Clube Cascavel 2 São Luís 1, Marcílio Dia 0 Souza 2, Globo 1 Santa Cruz 1, Sergipe 0 Aza 1, Juazeirense 0 Atlético de Alagoinhas 2, CSE 1 Ação 1, Iporan 2 Cianorte 1, Portuguesa Carioca 1 Costa Rica 0, Brasiliense 1 Motoclube 2, Tunaluso 0 São Raimundo de Roraima 1 Amazonas 2 Rio Branco do Acre 1 Porto Velho 0 Hoje, 9h15 da noite Tem trem do Amapá contra o Náutico de Roraima Campeonato Amapaense Primeira divisão, turno Sábado, São Paulo 0 Oratório 4 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 1, primeira fase 11ª rodada Sábado, Palmeiras 2 Coríntios 0, São José 0 Flamengo 1 Domingo, Santos 5 Esmaque 3 Grêmio 1 Internacional 2 Quintemã Bahia 1 Ferroviária 0 Real Brasília 1 Cruzeiro 0 Crespon 1 São Paulo 3 Hoje, 5h30 da tarde Tem Atlético Mineiro Contra o Red Bull Bragantino Campeonato Carioca da Série C Turno, primeira fase 6ª rodada Ontem, Veracruz 1 Império Serrano 2 Brasileirinho 0 Rio de Janeiro 7 Atlético Carioca 2 Parate 1 Unissouza 0 Caac Brasil 1 Esporte Clube Resende 0 Brechia 3 Grafão Roxo 2 Barcelona 1 Repescagem da Europa Da Copa do Mundo de 2022 Ontem, País de Gales 1 Ucrânia 0 Depois de 64 anos A seleção de País de Gales Está de volta A disputar Uma Copa do Mundo Liga das Nações De Europa 2022-23 Fase de grupos Complementos A primeira rodada No sábado Armênia 1 República da Irlanda 0 Hungria 1 Inglaterra 0 Finlândia 1 Bósia e Zergovina 1 Lituânia 0 Luxemburgo 2 Turquia 4 Ilhas Fero 0 Itália 1 Alemanha também 1 Montenegro 2 Romênia 0 Liga das Nações De Europa 2022-23 Fase de grupos Início da segunda rodada Ontem Samarino 0 Malta 2 Chipre 0 Irlanda do Norte 0 Gilbrantar 0 Macedônia do Norte 2 Suécia 1 Noruega 2 Bulgária 2 Geórgia 5 Portugal 4 Suíça 0 República Tcheca 2 Espanha 2 Sérvia 4 Eslovênia 1 Kosovo 0 Crécia 1 Hoje Uma da tarde Tem Letônia Contra o Lichtenstein 3 45 Islândia e Albânia Croácia e França Eslováquia e Cazaquistão Áustria e Dinamarca Andorra e Moldávia Bielorrússia e Irmajão Amistosos internacionais De seleções Ontem Peru 1 Nova Zelândia 0 Arábia Saudita 0 Colômbia 1 Argentina 5 Estônia 0 Estados Unidos 0 Uruguai 0 México 0 Equador 0 Hoje Japão 0 Brasil 1 E começa hoje Mais uma rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série B A décima primeira rodada Hoje Oito da noite Tem Guarani de Campinas Contra o Operário Ferroviário Lembrando Que logo mais A partir das oito e vinte da noite Tem o programa Prorrogação Aqui no canal do Youtube Papo de Bola AFC Com os resultados Do final de semana E o jogo de hoje Pelo Brasil e pelo mundo Falou Chico Sincero